Como eu disse, ele é o presidente da Aetice, da empresa de tecnologia do Ceará. E, Adalberto, o Ceará vem se destacando em várias frentes, e tecnologia é uma delas. E aí eu acho que, até pela presença que a gente tem no Estado também como Oracle, a gente conhece e sabe da importância que a Aetice tem nesse contexto, inclusive com modelos de contratações inovadores, com uma série de iniciativas de conexão de alta velocidade entre Estado e municípios. Enfim, fala um pouco dessa jornada, o que vocês estão fazendo, porque no final do dia vocês têm os clientes da Aetice, que são os entes públicos, secretarias de Estado, às vezes até municípios, mas os clientes são cidadãos. Então, eles são os maiores beneficiados com tudo isso. Fala um pouco do que a Aetice vem fazendo, Adalberto. Perfeito. Antes de mais nada, queria agradecer o convite que nos foi feito. Também parabenizar o Ronaldo Lemos pela palestra, a aula que ele deu, realmente muito boa, e até nos aponta que estamos na direção certa, naquilo que nós estamos provendo aqui no Estado do Ceará. Eu queria colocar, primeiro, que a Aetice tem três dimensões nessa atuação nos processos de transformação digital dentro para o setor público, que seria a vertente do cidadão, pessoa física, do cidadão, pessoa jurídica, e do próprio governo em si na melhoria dos seus processos, na melhoria da sua oferta de serviço. O cidadão, via de regra, ele busca serviços setoriais, serviços muito focados na área de saúde, educação e segurança, que são os pilares principais dos serviços públicos no Brasil, e são também onde se encontram as maiores deficiências. E o objetivo maior é exatamente facilitar essa experiência do usuário, como o Ronaldo mencionou, desse cidadão aí como cliente, cliente principal do Estado. Quando nós falamos no cidadão, pessoa jurídica, nós atuamos também buscando ser um facilitador de todos os processos que envolvem, e aí eu vi ali o exemplo do Chile, da própria Estônia, e o que nós estamos tentando buscar aqui no Ceará é algo bastante semelhante, é uma pena que a Carol da Jussec não esteja aqui, espero que o problema que ela esteja passando seja resolvido, mas hoje nós temos uma solução que está sendo implementada em todas as juntas comerciais no Brasil, é um projeto patrocinado pelo Cebrais, é um projeto empreendedor digital, exatamente visando facilitar ou minimizar os tempos e a burocracia que hoje é imposta para o cidadão empreendedor dentro do nosso país. Por último, a questão do próprio governo, com a sua melhoria dos processos, visando um aumento de produtividade, uma eficiência maior nos seus processos, ofertando esses serviços com qualidade e economicidade. No Estado do Ceará, nós elaboramos em 2017 um PTIC, que é um Planejamento Estratégico de TIC, que envolve todo um processo de transformação digital, onde nós alencamos um conjunto de serviços transversais, que permeiam todos os órgãos do Estado, e serviços setoriais. Entre os serviços transversais, existe um projeto Papel Zero, que é exatamente para a gente retirar o papel no circuito e, com isso, agilizar bastante o trâmite documental, uma solução de acesso e login único, e um portal único de serviços, que vai, assim, quando o Ronaldo estava falando, é de, bom, é isso aí que nós estamos realmente buscando fazer. Claro que, para que nós executemos essas ações, nós precisamos nos preparar e precisamos ter algumas, vamos chamar assim, algumas tarefas sendo cumpridas a priori. O Estado do Ceará acabou realmente se preparando, nós temos hoje uma infraestrutura que é fundamental, não adianta a gente falar de transformação digital sem ter uma infraestrutura digital, aí você vai apenas sonhar, e o Estado do Ceará hoje tem uma infraestrutura de comunicação de dados, que é, digamos assim, a base inicial, nós temos mais de 8 mil quilômetros de fibra ótica, permeando todo o Estado, chegando aos 184 municípios do Estado, atendendo a mais de 3.500 pontos, de unidades administrativas do próprio governo, essas unidades são escolas, são postos de saúde, são delegacias, dentre outros. Então, existe essa infraestrutura de comunicação de dados, interna ao Estado, e para a conexão, para essa conexão externa, o Estado do Ceará também foi, digamos assim, premiado por ter uma posição geográfica bastante favorável, e naturalmente ele se tornou um hub de comunicação de dados do Brasil com o mundo. Então, qualquer cidadão brasileiro que acessar um conteúdo que esteja fora do Brasil, muito provavelmente o caminho do dado passa pela cidade do Fortaleza, nós temos hoje 14 cabos submarinos conectando o Ceará à África, o Ceará e o Brasil, no caso, a África, a Europa, a América Central e a Costa Leste americano, devemos ter até 2022, mais quatro cabos chegando ao Estado, o que faz com que nós tenhamos essa infraestrutura básica de comunicação de dados bastante positiva. Um outro ponto importante que nós realizamos foi exatamente uma decisão estratégica de migrar para a nuvem, aí em 2016, nós definimos, houve toda uma preparação legal para isso, jurídica, e hoje o Estado do Ceará, praticamente todas as secretarias ou já estão em nuvem, em nuvem pública barra privada, mas a grande maioria está em nuvem pública, ou estão em processo de migração. Esse é um ponto importante e fundamental quando a gente traça uma estratégia de médio e longo prazo para um processo de transformação digital, porque com essa infraestrutura em nuvem, substituindo os antigos data centers, nós conseguimos ter de uma maneira renovada a capacidade de inovação do Estado. A gente sabe que quando os órgãos investem em um determinado hardware, eles acabam jogando uma âncora em torno da capacidade daquele hardware de ofertar soluções para o cidadão. E quando nós contratamos os serviços em nuvem, a gente pode modificar as características desse hardware para atender a constante entrada de novas tecnologias, novas arquiteturas de solução que acontecem no dia a dia. O ciclo tecnológico está cada vez mais curto, então nós temos que buscar uma infraestrutura que seja capaz de nos dar essa flexibilidade, essa elasticidade na oferta dos serviços digitais. E por último, nessa questão da infraestrutura, são os próprios serviços digitais finalísticos, aqueles que o cidadão ao final visualiza. A camada de conectividade, a camada de infraestrutura de TI, via de regra, ela fica oculta, e o que o cidadão de fato vê é a entrega final do serviço, que também nós montamos um modelo, inclusive a Oracle é um dos nossos parceiros de negócio nesse modelo, é um modelo que se utiliza da Lei 13.303, onde nós fazemos editais de pré-qualificação de parceiros tecnológicos da Etice, esses parceiros tecnológicos, hoje nós conseguimos atrair, diria aí, os top 5 do mercado ocidental, Oracle, Amazon, Microsoft, IBM, Google, todos eles são parceiros nossos, e eles atuam através de um conjunto de empresas integradoras ou fornecedoras de solução, para que a Etice ao final possa fazer a entrega ao nosso cliente final, que é o setor público, que são os governos daqueles serviços. Legal, Adalberto. o a . O que é isso?